Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Júnior Moraes é liberado no BID e aumenta opções ofensivas no Corinthians. Roger Guedes não se cansa de dizer que rende mais e prefere jogar pela lateral ofensiva do campo. O camisa 9 agora pode ter atendido seus desejos com a liberação de Júnior Moraes no boletim informativo diário, BID, da CBF nesta sexta-feira. O centroavante já está à disposição para o técnico Vítor Pereira e pode Et estrear em visita ao Novo Horizontino no domingo, depois de lamentar a baixa produção ofensiva do Corinthians no Clássico com o Palmeiras, na qual a equipe saiu derrotada por 2 a 1 e quase não ameaçou o gol de Everton. O português terá a chance de voltar a usar o Corinthians com centroavante. Jô, sob alegação de problemas físicos, não vinha sendo relacionado nos últimos jogos. A direção técnica ficou irritado com alguns atrasos do atacante e agora pode perder espaço de vez com a regularização de Júnior Moraes. O experiente atacante vem treinando forte e não esconde a ansiedade para fazer o primeiro jogo pelo time. Vítor Pereira pode até observá-lo no domingo, em visita ao rebaixado Novo Horizontino para já ir moldando o time para as quartas de final do Paulistão, no meio e semana. Feliz demais pela recepção de todos. Não vejo a hora de estar com meus companheiros em campo. Elenco maravilhoso e torcer para estrear logo, afirmou o centroavante. Além de Júnior Moraes, quem também pode aparecer entre os titulares do Corinthians na última rodada da fase e classificação é o lateral-direito João Pedro. Fagner cumprirá a suspensão em Novo Horizonte e o reserva deve ser o escolhido. Saiba mais mais GF, esposa de personal que agrediu morador de rua, afirma, via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais homem ateia fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula Gigante. Responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.